Esta é a primeira edição do projeto cultural Ritmos e Poesia que visa homenagear várias figuras emblemáticas do país. O ato começou com reconhecimentos aos ex-administradores que passaram pelo Distrito Urbano de Sambizanga com destaque, para Agostinho Lima, que foi o primeiro administrador, na altura ainda, município. E só temos que dar os parabéns às nossas autoridades que tudo fizeram para deixar essa grande herança, com esta grande via pública que salvou o cacoaco e o interior do cacoaco e não só. O dia hoje é de muita alegria porque foi aqui neste Distrito Urbano onde tivemos a oportunidade de abraçar e de dar os primeiros passos na administração pública. Eu me inspiro muito ao dom da Mata Morisco, Bispo Emérito Luiz, que numa das suas homenagens disse bem, e que é a nossa fonte de inspiração, que se eu, dom da Mata Morisco, fiz alguma coisa nesta terra que é digno de reconhecimento, convém que me reconheçam já agora que estou vivo, para não ser reconhecido enquanto estou morto. Fizeram parte também do grupo de homenageados distintas figuras que nasceram no Sambizanga. Apesar de já não viverem no Distrito, ainda carregam o Sambizanga no coração. Eu sou filho do Sambizanga, portanto, nasci no Secmota em 1966, cresci praticamente no Sambizanga até depois de 1975, não é? E para mim isto representa mais do que uma homenagem o reconhecimento daquilo que nós temos feito em prol do nosso país e não apenas do Sambizanga. Apesar de não estarmos hoje no município, estamos a contribuir não só no município, mas na província toda de Luanda e no país. Já andamos pelo país um pouco por todo o lado, mas entendemos que nunca nos devemos esquecer das nossas raízes. Sambizanga é um grande bairro que eu penso que muito devíamos fazer até para reaver a história escrita do que aconteceu no Sambizanga ao longo desses anos todos. Para o administrador do Distrito Urbano do Sambizanga, Orlando Paca, projetos como este serão contínuos e é necessário que se mude o paradigma daquilo que tem sido a imagem da juventude local. Satisfação em ver os homenageados a reconhecerem essa iniciativa da administração, só posso dizer que deverei dormir satisfeito. Mas nós fizemos isso também para que possamos inspirar a nossa juventude, poderem ver que vale sempre a pena sacrificar-se um pouco para o bem comum. Com este projeto pretende-se mostrar uma cultura mais próxima ao cidadão.